o que tem de imigrante que trabalhou igual um burro de carga não viajou, não curtiu a vida, viveu uma vida miserável na América, pra ser rico no Brasil, e quando chegou no momento dele usufruir, ele descobriu que ó, vral não tinha nada lá não tinha nada não tinha nada como você se imagina na sua aposentadoria? pergunta 1, pergunta 2 com que idade você espera se aposentar? Pergunta 3 com quanto você espera se aposentar? Qual é o seu custo de vida atual? quanto você acha que vai ser seu custo de vida quando você se aposentar? quanto vocês acham? vocês já fizeram essa conta? pra saber quanto uma pessoa na idade gasta? e a quarta e última pergunta e o quarto e último o que você vai fazer pra alcançar essas metas? outro dia um abençoado me manda uma mensagem no direct um abençoado verina quanto eu preciso para me aposentar? você acha que se eu botar mil dólares em 10 anos eu consigo um eu consigo me aposentar com 10 mil dólares? ai amigo tá faltando muita consciência na nossa comunidade muita consciência é gente que quer milagre é gente que quer oferta de dinheiro fácil por isso que cai em golpe que acredita na história da chapeuzinho vermelho agora anota aí esse dado uma pesquisa mostra que 55% dos americanos não guardam dinheiro para aposentadoria e a situação do Brasil é pior 90% dos brasileiros não guardam dinheiro para aposentadoria e isso acontece porque as pessoas não tem o hábito de pensar no futuro ninguém acha que vai morrer as pessoas acham que só morre quem tá no noticiário do jornal policial as pessoas acham que todo mundo vai morrer ao lado dela mas ela não vai morrer não acontecem acidentes as pessoas acham que eles são a Rapunzel a princesa Rapunzel que tá lá no castelo esperando o príncipe encantado vir salvar a bonitona não não tem salvador da pátria no jogo da vida quem se salva é você se você é casado é você e seu marido e ainda salva seus filhos não existe salvador da pátria nesse jogo terreno quem se salva é você Rapunzel Rapunzel corta o seu cabelo que tá grande Rapunzel shampoo pra lavar esse cabelo todo dia custa caro desça as escadas do seu castelo de gresco porque o príncipe só quer casar até com mulher trabalhadora até o príncipe tá cansado então Rapunzel pega o cavalo do príncipe e valuta minha filha que até os príncipes de hoje andam preguiçoso entendeu ai menina tão tomando o cavalo dos príncipes porque os príncipes tão tudo preguiçoso os príncipes querem que as princesas trabalhem pra dar boa vida pra eles então não fique esperando seu príncipe não Rapunzel porque ele não vai chegar vamos lá pesquisas da OMS Organização Mundial da Saúde mostram que um número de pessoas com 80 anos ou mais deverá triplicar até 2050 e vai atingir a marca de 426 milhões de pessoas vocês acham que a aposentadoria do governo vai aguentar pagar a aposentadoria desse povo todo que tá envelhecendo por conta da medicina a gente tá ficando mais tempo mais velhos e a medicina vai mudar cada vez mais daqui a 10 anos 20 anos se Deus quiser vai achar cura pro câncer e a cura pra muitas das doenças que nos levam mais cedo e vamos viver mais hoje a expectativa de vida é de 80 a 85 anos expectativa média de vida as chances de você viver até essa idade são altas você vai ficar mais tempo velho do que jovem a juventude passa num piscar de olhos piscou fez 30 piscou fez 30 e qual o problema disso tudo vamos lá vamos entender o problema o problema é que existe um círculo vicioso é seus pais que não se organizaram pra aposentadoria e aí você que tá numa situação complicada financeira tem que ajudar seus pais e assim as gerações e gerações vão empobrecendo porque os pais não acham que tem a obrigação de cuidar da sua velhice você sabia que existe pessoas que tem filho contando com o filho sustentar eles na aposentadoria ou seja o filho coitado que tá fazendo dívida na faculdade pra tentar sobreviver sustentar sua mulher e a família vai ter que carregar os pais idosos pra dentro de casa porque os pais trouxeram problema pra vida dos filhos são aqueles pais que dizem que amam os filhos da boca pra fora mas vivem uma vida desregrada faz dívida não tá nem ai eu amo meu filho tá trazendo desgraça pra vida do seu filho verena por que desgraça porque quem casa quer casa quem casa quer casa ai você vai virar um estorvo no casamento do seu filho em vez dele prosperar dele ajudar os filhos dele a família dele ele tem que te carregar nas costas porque você foi inconsciente inconsequente e ai são gerações e gerações e gerações na extrema pobreza isso dificulta o processo de enriquecimento das gerações e você é responsável por quebrar esse ciclo ninguém é responsável por você seu filho não tem obrigação com você o que que Deus fala sai de casa e forma sua família quando você casa sua família seu marido e sua esposa e seus filhos verena que coisa ruim né significa que a gente vai dar as costas para os nossos pais idosos não mas significa que você precisa ter consciência que seu filho não tem obrigação com você ele tem obrigação com o filho dele com a família nova dele ninguém hoje está milionário não para ficar te sustentando quer fazer um bem a seus filhos organize sua vida pague essa casa financiada que você financiou em 30 anos junte dinheiro para sua aposentadoria para no dia que a sua energia der game over você ter do que viver você não sentir que você é um estorvo na vida de alguém não ter que voltar humilhado para o Brasil depois de 12 porque não consegue se manter na América vai viver de favor de shelter vai para o shelter vai para o shelter vai para o Brasil se encostar onde? ah Verena eu estou mandando dinheiro para o Brasil porque quando eu ficar velho eu comprei um terreno uma fazenda lá em Goiás e aí como eu estou mandando dinheiro lá na mão deixando na mão dos meus primos na mão do meu irmão para eles lá ajeitarem minha velhice o que tem de imigrante que trabalhou igual um burro de carga não viajou não curtiu a vida viveu uma vida miserável na América para ser rico no Brasil e quando chegou no momento dele usufruir ele descobriu que ó Vral não tinha nada lá não tinha nada não tinha nada Vral o dinheiro sumiu Vral a fazenda foi invadida Vral os parentes tomou a casa Vral construiu o castelo de areia construiu o castelo de areia construiu o castelo de areia vive uma vida miserável na América não viaja não tem uma casa porque manda tudo para o Brasil talvez seu futuro no Brasil nunca chegue tem imigrante que fica 5, 10, 15, 20 anos nos Estados Unidos achando que vai voltar para o Brasil e nunca volta e vive miserável na América pobre na América morando num quarto eu conheço uma pessoa idosa em Nova York vários vários não é um não conheço vários que até hoje velho tem que alugar o quarto a casa vive cheia de home made a pessoa envelheceu a pessoa não tem uma casa ela tem que encher a casa de home made para pagar a conta de luz essa vai ser sua vida? Deus que me livre não vai ser a minha vida porque eu sou especial porque eu não vou entrar para a estatística porque eu sou a filha da princesa Isabel vai vai porque até hoje você foi um desassuntado na América um lunático e se você não abrir o olho e entender que você precisa entender sobre investimento e aposentadoria você vai virar estatística porque você não é especial quem não colhe não tem o que plantar a plantação é voluntária a colheita é obrigatória vocês não precisam plantar mas a colheita é certa Verena você acredita na lei do retorno? não se você acredita que Deus te abençoe a gente vai continuar amigo eu te amo do mesmo jeito a gente pode discordar tá certo? mas eu acredito 100% na lei da semeadura se você plantar vento você colhe tempestade você colhe tempestade cuidado com os ventos que você anda plantando tá? então vamos lá? e pra você quebrar esse ciclo da pobreza por gerações você precisa focar no seu futuro com os ventos O que é isso?